Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Antônio, conhecido como Marcão, junto com o professor Renato, somos os fundadores do Matemática para Passar e da metodologia do método MPP. E é isso aí, pessoal. Você pediu, nós atendemos. É isso aí, né? Aulão da premonição para o concurso da ESA. Futuros sargentos aí do Exército, eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Pode anotar isso aí. Depois desse aulão, eu tenho certeza que você vai marcar na sua prova o V da Vitória e a vaga, ela será sua. Ou melhor, será nossa. Nós conseguiremos essa vaga aí, eu tenho certeza. Beleza? Marcão, fala um pouquinho desse aulão para a gente. Pessoal, vamos lá. Rapidamente, esse aulão será composto de 40 questões divididas em 4 blocos de 10. Sensacional! Com certeza, essas questões vão deixá-los aí de cara para o gol. É isso aí, eu tenho certeza disso. Beleza? Com o método MPP, que iremos passar aqui para você, essas dicas, esses macetes, essas orientações associadas com a sua vontade de vencer e com a sua dedicação, pessoal, essa junção não pode dar errado. E claro, se nós não tivéssemos, toda hora falando dessa coisa de método, de dica, de bizu, enfim, do método, resumindo, do método MPP, se nós não tivéssemos vivenciando isso, vivenciando diariamente isso aqui com os nossos alunos, eu também ficaria como você aí, com essa pulguinha atrás da orelha. Será que eu consigo? Será que isso é para mim? Matemática eu não consigo, né? Pô, de 10 marcão. Pô, eu acerto apenas uma. Pessoal, eu vou te provar que isso é possível. Beleza? Coloquei aqui para vocês um depoimento de um aluno nosso, que com certeza, seguindo aí as nossas orientações, seguindo a metodologia MPP, ele chegou ao êxito. A persistência levou ele ao êxito. Então, antes da gente começar esse aulão, preste atenção nesse depoimento. É rapidinho para a gente já começar a brincadeira. Está aqui as minhas redes sociais, né? Siga-me nas minhas redes sociais, está aqui. No próprio material você já está vendo. Quer trocar uma ideia comigo? Será um prazer. Mas antes da gente quebrar as questões, está aí. Olha que bacana, pessoal. Isso aí é o Jefferson. Está lá no nosso site, os depoimentos. Olha que legal. Só tenho a agradecer vocês. Matemática e raciocínio lógico não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Antes de conhecer vocês, já havia desistido. Olha aí o que eu falei. Parece que eu estou falando de você, né? Que está aí atrás da telinha. Vamos lá. Até que comecei a assistir as suas aulas no YouTube. Pensei. Se assistindo as correções das provas, estou aprendendo muito, vou comprar um curso. Olha o pensamento dele. Vou comprar um curso. Comprei dois cursos de vocês. Aí, meu amigo disse, né? Olha o amigo dele. A luz chegou. Maravilha. Prestei a prova da PM São Paulo. Gabaritei matemática. Olha aqui a transformação. Olha a mudança. Gabaritei matemática. O cara havia desistido. Ele acreditou no método e as coisas mudaram. A transformação veio. Gabaritei matemática. Muito obrigado. Cada dia que passa, aprendo mais e mais. Com vocês, que Deus abençoe. Forte abraço. Então, está aí, pessoal. Eu sou suspeito para falar. O Renato também é suspeito para falar. Mas os nossos alunos não. Vivenciamos isso diariamente. É uma conquista diária dos nossos alunos. Então, o método, por isso que eu falo, o método é eficaz. Ele é para te aprovar. É de verdade, pessoal. Não estamos brincando. Foram anos e anos estudando para colocá-los de cara para o gol. Beleza? Venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. Isso é só para te motivar. Para mostrar para você que é possível. Beleza? Então, vamos lá. Chegou a hora do nosso aulão da premonição. Iniciozinho para a gente degustar de 10 em 10. Passo a passo, você vai quebrando de 10 em 10 e vai testando os seus conhecimentos. Qual é a dica MPP? Pessoal, antes de você assistir o vídeo, tente fazer as questões e depois confrontar com as nossas soluções. Beleza? Juntos, grava isso aí. Sem desespero. Juntos. Repete aí. Conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza. Já estou vendo o teu nome. Já estou vendo o nome do guerreiro na tarde. Já estou vendo aí o nome do guerreiro. Tenho certeza disso. Vamos lá, pessoal. Olha que questãozinha legal. Primeira questão. A ESA gosta muito disso. Junta duas funções em uma só. Beleza? Olha o que a questão está dizendo, pessoal. Os gráficos das funções F e G se interceptam. Esse é o início do método. Você vai lendo e vai marcando os principais tópicos. Se interceptam. Vamos lá, família. Está aqui. Se interceptam. Vamos lá. Juntos. Família. Família MPP. Vamos lá. Toda hora eu vou chamar a tua atenção que nós somos uma família. Família A. Preste atenção. Está aqui. Se interceptam em um ponto cujo abcissa é igual a 5. Beleza. Cujo abcissa é igual a 5. Nesse caso, o valor de A é... Pessoal, bizu. Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. Qual é a palavra-chave dessa questão, Marcão? Interceptam. Quando ele usar esse termo, interceptam, você vai igualar as funções. Ficou claro, família? Então, vem comigo. Vem com o Marcão. Falou interceptam, você vai igualar. Isso aqui é sinônimo de igualdade. Onde as funções se interceptam, significa que elas são iguais. Ficou claro? E o termo abcissa é o valor de x. O que ele está falando? Que nesse ponto, o x é igual a quanto? 5. Então, aonde tem x, eu coloco quanto, pessoal? 5. Essa é a jogada. Então, vamos lá, pessoal. Vou separar aqui para a gente poder quebrar a questão. Então, ficou claro aí? Está meio torto, né, Renato? Ele briga comigo por causa disso, que eu não consigo deixar essa linha na vertical. Mas eu estou tentando, cara. Eu estou tentando. Vamos lá, pessoal. Maravilha, né? Então, interceptam, significa que as funções são iguais. Nesse ponto, cuja abcissa é igual a quanto? 5. Então, f de x é igual a g de x. Ficou claro? Intercepto é sinônimo de igualdade. Aí, o que eu vou fazer tranquilamente, sem desespero? Eu vou igualar as funções. E aonde tem o x, eu coloco... Aonde tem o x, eu coloco 5. Porque abcissa significa x, é um par ordenado, x e y. Ordenado é o y e abcissa é o x. Então, no ponto de abcissa é igual a 5. Então, aonde tem x, pessoal, eu coloco quanto? 5. Aí, tranquilamente, você vai desenvolvendo. Vai ficar 5 menos 2. É igual. Aí, você não pode ficar desesperado. Você vai passo a passo. 5 ao quadrado. Menos 9 vezes 5. Menos 7. Maravilha, sensacional. Indo passo a passo, devagarinho, todo mundo pegando. É isso aí, pessoal. Agora, é só desenvolver. Vamos lá, sem desespero. 5 menos 2 vai dar 3. 5 menos 2 vai dar 3. 5 ao quadrado, Marcão, 25. Beleza. Menos 9 vezes 5. Menos 45. Isso. Menos 7. Beleza? A elevado à terceira é igual a 25 menos 52. 25 menos 52. Aí, eu vou jogar para cá. Ficaremos com A ao cubo igual a menos 27. Beleza? Só vou conferir aqui a continha para o inimigo não agir na nossa prova. Não é vergonha fazer conta. Guerreiro, ele não pode ter vergonha disso aí. Tá? Vai ficar 7. Aqui ficou 4. 27. Maravilha. Só que, pessoal, vamos lá. Ah, Marcão. Raiz de número negativo. Se o índice da raiz for ímpar, existe raiz negativa. Beleza? Que é o caso dessa questão aqui. Não existe raiz de índice par. Agora, de índice negativo, ela existe. Tá? Você desenvolve normalmente. Tudo bem? Então, aqui, A vai ser igual a raiz cúbica de menos 27. 27, que é igual a menos 3. Tá? Você continua com o sinal negativo. Né? Porque 27, né? 3 ao cubo. Né? Vai cortar. Pou, pou. Né? E vai dar menos 3. Tá? Cuidado. Índice negativo, né? Tem raiz. Só que o resultado é negativo. Então, gabarito, letra D, de Deus. Beleza? Gostaram dessa primeira questãozinha, pessoal? Sensacional, né? Esse é o método MPP. Essas são as dicas que vão te levar à aprovação. Eu tenho certeza disso. Viu lá o depoimento do Jefferson? Né? Tudo é a transformação. Né? Ele começou desacreditado, querendo desistir. E quando ele assistiu, que deve ser o seu caso, né? Você assistiu aí nossos vídeos no YouTube. Ele começou a olhar, né? A analisar, a pensar com ele mesmo que era possível. Aí veio a transformação. Né? Ele veio estudar conosco. Veio... Né? A primeira ele acreditou, veio estudar conosco. E tá aí no depoimento dele. Ele gabaritou a prova de matemática. Eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Vamos lá? Pra cima deles? Próxima questãozinha, pessoal. Sem mais delongas. Pô, Marcão, eu tô gostando disso. Você tá indo passo a passo, sem desespero. E é isso aí, pessoal. Sempre. Próximo assunto que tem grande chance de cair na nossa prova é exponencial, pessoal. A ESA adora também esse assunto. Vamos lá. Seja a equação exponencial. Já vou marcar aqui, ó. Seja a equação exponencial. Qual a alternativa que contém a solução dessa equação? Palavrinha mágica é exponencial. Exponencial te lembra o quê? Vamos lá, família. Te lembra o quê? Exponencial te lembra expoente. Então, equação exponencial... Vamos trocar uma ideia pra não ter gritaria lá na frente. Beleza? Equação exponencial te remete a expoente. A variável, ela se encontra no expoente. Então, você vai em algum momento da questão, você vai igualar os expoentes. Ficou claro isso daí, pessoal? Show de bola? Deixa eu ver aqui se tá saindo o som no meu microfone. Eu fico apavorado com isso. Maravilha. Tá aqui, ó. Já verifiquei. Maravilha. Como se fosse ao vivo, né? E é isso aí. É a família. É a aprovação. Tá tudo aqui na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que iremos conseguir. Vamos lá, pessoal. Exponencial. Vamos lá. Falei pra vocês que a variável se encontra no expoente. Mas o primeiro passo, pessoal, é a gente ir mudando a base. Pra gente poder igualar os expoentes, tem que ter uma mudança. E essa mudança é na base. Então, vamos lá. Você já tem que estar em dia com isso. 9, né? Você mantém. A princípio, vai ficar 9 elevado a x mais 3 igual. Aí, eu vou mudar aqui a base. Né? Sempre que eu inverter a base, se você inverter a base, né? Ó. Inverteu a base. O expoente, ele fica negativo. Tá? Inverteu a base, fica negativo. Então, 1 sobre 27 tá estranho, não tá? Então, eu vou inverter isso aqui. Né? Você vai fazendo as mudanças. 1 sobre 27. Se eu inverter, fica negativo. Olha como já ficou mais bonitinho. Aí, começam as mudanças gradativamente, né? Sem ficar nervoso. Né? Sem dar aquela tremedeira. E sem ficar trocando ideia com a questão. Aí, você vai fatorar. Né? Quem é o 9? Vamos lá. Passo a passo. Por 3, vai dar 3. Por 3, vai dar 1. Então, 9 é 3 ao quadrado. Então, família, eu tô contigo. Tá? Eu vou sempre, passo a passo, pensando naquele aluno com dificuldade. Agora, o cara que já tá com isso no sangue, já sapeca na questão. Então, 9, olha a mudança. A mudança vem com a base. Pra mudar a base, eu tenho que fatorar. Tá? A ideia é sempre essa. Então, 9 é 3 ao quadrado. Só que você não pode esquecer do x mais 2. Perdão. Do x mais 3. Tá? Vai ser 3 ao quadrado, ó. Vezes, ó. O 2, ó. Vezes x mais 3. Porque já tinha esse cara aqui. 27. Né? Mesma coisa. O que eu vou fazer com o 27? Eu vou fatorar. Quem é o 27? Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 1. Então, 27 é 3 elevado à terceira. Só que aqui já tem o menos x, ó. Então, vai ficar 3 elevado a menos 3x. Ficou claro? Beleza? Você não pode ignorar o cara que já tava aqui. Agora sim. Olha lá, família. Olha que legal. Família MPP. Olha o que aconteceu. O meu objetivo foi alcançado. Qual é o objetivo? Que eu falei no início pra você. Igualar as bases. Por quê? Repete aí na sua casa. Bases iguais. Expoentes iguais. Né? Ficaremos aqui com 2 que multiplica x mais 3 igual a menos 3x. Marcão, só alegria. Com certeza. Vou aplicar aqui a distributiva. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui de posição. Tia teteca. Vai ficar 2x mais 6 igual a menos 3. Indo passo a passo. Beleza? Pra cima deles e não deixa o inimigo agir. Letra de um lado, número do outro. Ficaríamos com 5x igual a menos 6. Porque quando eu jogar esse cara pro outro lado, ele vai trocar de sinal. Tá? Não pode esquecer disso. Então, x, que é a nossa variável, é igual a menos 6. 5x, que está multiplicando, vai passar pro outro lado e dividindo. Olhando aqui o nosso gabarito, vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito, letra, bravo. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. É isso aí, pessoal. Esse método é sensacional. Eu tenho certeza que você seguindo nossas orientações aqui no curso de exercícios. É como se fosse um curso de exercícios. Seguindo passo a passo o que a gente fala, com certeza a sua aprovação ela será certa. Vamos lá. Com certeza. Tenho certeza disso. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Próxima questãozinha. Que assunto é esse, Marcão? Esse assunto saímos da exponencial, passamos pra média. Também, a ESA gosta muito desse tipo de questãozinha. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui. Primeiro passo é fazer as marcações. Isso, a gente vai lendo e vai pontuando ali o que é importante. Considere que o peso de 5 pessoas... Fala, pessoal. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Aulão da premonição para o concurso da ESA. Você pediu, nós atendemos. É isso aí. Marcão, cadê as outras questões? Vamos trocar uma ideia rapidamente, pessoal. Esse aulão, ele é composto de 40 questões, onde dividimos em 4 blocos de 10. Com certeza você já viu isso no início. Deixamos aqui duas questõezinhas pra você degustar, pra você ver como é o aulão. e com certeza você que tem interesse é só você olhar aqui em algum lugar aqui embaixo você vai encontrar o link desse aulão. Tá sensacional. Com certeza, pessoal, o aluno que comprar esse aulão vai ficar de cara pro gol e vai conseguir gabaritar a prova da ESA. Beleza, pessoal? Estamos juntos aí nessa. Contamos com vocês aí também pra divulgar esse aulão. Compartilhem e divulguem aí também pra gente você que curte o nosso trabalho. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Tá aí, ó. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!